Mídia Master no ar! E aí galera, tudo bom? Estamos aqui no Nord Luxor Tambaú, nesse super hotel, para o evento de comemoração dos dois anos, a marca Anairana Makeup. Nossa amiga Anairana Bezerra recebeu inúmeros profissionais da beleza, inclusive os maquiadores Michele Parente e Ayrton Bittencourt. O programa mostra toda essa cobertura para vocês. Olha só, Samia Maia, cantora, apresentadora e minha amiga, que eu queria tanto entrevistar. Fazia tempo que a gente tinha que ter esse encontro e finalmente chegou, viu? Muito obrigado. Pois é, finalmente, né? Everton, aqui para quem não sabe, nós nos formamos juntos, fizemos curso e aí ficamos amigos. Esse cara que eu admiro pra caramba, que na época que a gente estudava ele já era um grande colunista, agora está na TV também. Estou muito feliz com você, pelo seu sucesso. Eu é que fico feliz e satisfeito. Daqui a pouco a gente fala dos outros projetos, mas agora falando aqui de Anairana Bezerra, Anairana Makeup. Como você vê, Samia? Você que trabalha, conhecida nacionalmente, Anairana é uma marca registrada no Brasil. Pois é, Anairana, você sabe que a Anairana foi minha professora. Eu conheci a Anairana no curso, eu fiz seis meses de curso de maquiagem com ela e aí passei a admirá-la não só como maquiadora renomada aqui no nosso estado, mas como uma pessoa que ela é maravilhosa, coração gigante. A marca dela foi a concretização de um sonho que ela já tinha há muito tempo e aí eu fiquei muito mais feliz ainda pelo sucesso. Hoje já há dois anos da marca e que felicidade estar participando desse evento lindo. Você vê que a marca dela hoje já tem muitos produtos, são produtos bons de verdade, que podem competir com marcas internacionais. Isso nos enche de orgulho, né? Essa é uma marca genuinamente paraibana, mas com a qualidade que vai ganhar o mundo aí, se Deus quiser. Apresentadora, o programa está tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Que era a TV Tambaú, lógico, nossa colega, nossa parceira também, as emissoras todas se integram, isso não tem problema nenhum mais. Cantora, agora solo, ela agora tem outro nível. E como é que estão esses trabalhos? Pois é, estou muito feliz, viu Everton? Eu fiz o meu último show na Magnífico, dia 30 de julho. Dia 14 de setembro eu já comecei a tocar na carreira solo. Graças a Deus venho fazendo shows toda semana e isso para mim está muito gratificante, porque a gente vê que o mercado é um mercado difícil, muita gente está aí já com renome, já com muito tempo de estrada, está sem fazer show e hoje, graças a Deus, estou fazendo os meus shows toda semana. Eu estou muito feliz, graças a Deus, está tudo dando certo. Deus vem abençoando os projetos, as músicas. Estou com uma música muito bacana tocando aí, mas esse final de semana a gente vai gravar um EP com mais cinco músicas inéditas e a galera vai gostar pra caramba, tenho certeza disso. Qual a música do trabalho? Agora a gente está trabalhando Folhetinho, que é uma música bem pra cima, uma música de um compositor amigo meu, que é Ítalo, da dupla Ítalo e Renan, um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração, muito respeito acima de tudo. E eu tive a felicidade de gravar essa música que eu gosto muito. Trocou um trechinho, sempre quis fazer isso, canta um pouquinho, vai, um pouquinho. É mais ou menos assim, ó. Fez tanta propaganda que deu certo, olha a fila na minha porta. Agora estão pedindo pra fazer daquele jeito que você gosta. E agora quer voltar, como é que volta? Sâmia, muito obrigado, é um prazer reencontrar você, feliz da vida, novos projetos, novos planos, aqui no evento da Ana Irana Meica. Encontro aqui no evento da Ana Irana com Elisa Falcão, uma maquiadora tão jovem também, mas já de sucesso, já super capacitada na sua área de atuação. Me fala como você conheceu a Ana Irana, já conheceu os produtos dela antes? Sim, conheci a marca desde que nasceu, né? Já conheci ela desde a época que ela trabalhava com uma outra marca. E aí desde o nascimento da marca Ana Irana que eu conheço os produtos e já me apaixonei de primeira. Qual o produto que você mais usa nas suas maquiagens? Tem algum queridinho? Ah, o mais queridinho com certeza são os pigmentos. É o que eu mais gosto na vida, são os pigmentos. Mas assim, sempre que me perguntam, ah, eu compro o quê da Ana Irana? Na verdade eu não sei nem o que dizer, porque eu gosto de tudo. Perguntam muito pra você sobre o que comprar da marca? Muito. Inclusive aqui no curso tiveram várias pessoas que me perguntaram, porque o pessoal ganhou um voucher, né, 200 reais. E aí me perguntaram muito, ah, quais são os melhores produtos pra comprar, o que é que eu compro e tudo mais. E aí eu dizia a mesma coisa, que eu não sei, tudo é bom, eu gosto de tudo. Você não tem como elencar nada, é preferido. Então todo mundo tem que experimentar um pouquinho e assim vai, né, vai conhecendo e vai testando e assim vai. Maquiagem é sempre isso, é um teste, né, faz aqui, não dá muito certo, depois volta e assim por diante. Exatamente isso. E eu gosto de tudo. Amo os batons e os pigmentos, é o que eu mais amo, mas tudo é maravilhoso, de verdade. O primeiro profissional da beleza, maquiador, que vamos conversar é com Ayrton Beatriz. E tem cor, você tão jovem, já está aí trilhando o caminho de sucesso. Deu de Mossoró, exclusivamente, né, para o evento da Ana Irana. Me fala o que é que você achou aqui do evento, como você viu essa receptividade perante o seu trabalho. Eu tô muito feliz, né, estar em João Pessoa pela primeira vez, essa organização incrível desse evento de Ana Irana, comemoração dos dois anos de loja dela. E realmente eu sou muito novo, faz só um ano que eu estou nessa maratona de cursos. E graças a Deus estou sendo já bem reconhecido pela minha arte. E receber esse convite de estar aqui junto com essas duas profissionais incríveis, realmente é uma honra. Ayrton, qual a proposta que você trouxe na maquiagem que você fez, né, modelo que você produziu? Teve brilho, né, você tem um quê, bem glam, vamos dizer assim, né? O glamour imperou ali na maquiagem. Isso, a minha proposta para essa maquiagem foi um smoke black, na qual eu fiz um olho super preto, como smoke, um olho preto bem esfumado. E em seguida eu apliquei um pigmento, que também é da Ana Irana, da marca dela, um pigmento que eu amo e sou fã, dando uma técnica de como esfumar esse pigmento, que hoje em dia a gente tem muita dificuldade com produtos. E quando a gente encontra esses produtos que realmente suprem a nossa necessidade, é muito bacana. ter essa segurança para trabalhar com essa marca. Desses produtos que você usou, qual deles você acha que vai usar mais nas suas próximas maquiagens? O que é que você mais, com qual deles você mais se identificou? Eu acho que assim, a minha dica é a paleta de contorno. A paleta de contorno da Ana Irana é algo muito bacana. A gente mora numa região muito quente e geralmente os maquiadores têm a necessidade de usar muitos contornos em cremes. Então, corretivos em cremes escuros para deixar o rosto da cliente com luz de jogo, jogo de luz e sombra, para que isso dê uma sensação de ela estar mais magra. Toda mulher ama, não é verdade? Então, a paleta da Ana Irana, a paleta de contornos, que são produtos bronzeadores a seco, me dá essa segurança maior de eu usar e a cliente não reclamar que derreteu e algo assim do tipo, entendeu? Então, a paleta de contorno é a minha dica amada. Pois é, e outra convidada aqui do evento da Ana Irana é a Michele Parente. Michele é de Curitiba, é isso? Veio aqui especialmente para João Pessoa participar deste super evento da Ana Irana. Me conta, maquiagem, o que é que representa na sua vida? Meu Deus, hoje representa tudo, tudo que sou. A maquiagem me levou para muitos lugares, para o Brasil todo. Esse ano eu vou para o meu segundo evento internacional. Então, assim, maquiagem me encontrou e hoje é praticamente 100% do que eu vivo é maquiagem. Quando vai ser esse evento? É, vai ser em Londres, dia 27, agora de novembro. Michele, você já conhecia os produtos da Ana Irana, já se identificava com a marca, me fala. Eu conheci a Ana Irana no começo do ano, na Hair Brasil, e a partir de lá me apaixonei pela marca, por ela como pessoa e estar aqui novamente em João Pessoa, meu Deus, é uma alegria muito grande. É, sobre o evento, sobre a maquiagem, na verdade, qual a proposta que você trouxe, né, de produção, o que você quis passar com aquele trabalho? Eu trouxe uma maquiagem romântica, com os tons de marrom e rosa, com brilho, que para mim a maquiagem sempre tem que ter um pouco de brilho, glitter, mais puxado por rosinha também, mais romântico mesmo, festa, mas com toque romântico. Michele, muito obrigado, você é um talento, né, que orgulha o nosso Brasil. Mais evento, claro, para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.